Rodrigão, eu sei que você é tímido Eu sei que você é tímido Ha ha, tá brincando Beleza? Olha o professor Rodrigo chegando ali É, vai dançando É isso aí Selva Guerreiro, na Real Brasília Jiu-Jitsu, professor Moisés Gato Olha lá a casa hoje, ó Bora Vamos procurar o Kleber lá dentro Hoje é dia de riscar Chato, né Rodrigo? Não dê risa aí, pensa em tirar sarro demais Vai cair aí, mano Cadê o Klebão? E aí, irmão E aí, Kleber Firme forte, cara Selva Pessoal, do lado da oficina, viu Black Ink Black Ink Tá tudo, cara, eu quero ver Eu vou começar a filmar os trechinhos do Trump Que a gente vai fazer hoje Que ele vai fazer, né Eu só vou sofrer, como sempre E toca o barco Dá um salve pro pessoal aí É, galera Firme forte Eu vou lá comprar um risco aí no Moisés, galera Tamo junto Eu vou lá comprar um aditivo antes Já volta aí, Carvão Não liga não, que eu sou assim doidinho Olha lá Corre não, filho Essa daí que é a cruz? É Mostra aí, Carvão Mostra aí, Carvão Você liga Vou botar o decalque dela Ah, show de bola É aqui o Jesus Eu já vou lançar na pele Já Olha lá, pessoal O tatuador se empolgou Vai meter uma live no Face Passa o contato do Face aí, Carvão Aqui no meu Facebook Tá Vitor Souza Vitor Souza Explicar o porquê Ano passado Minha esposa perdeu o bebê, né? O nome ia ser Vitor E hoje eu uso minha rede social Do Facebook Com o nome dele E o Instagram também É, meu filho Só vou voltar a ter uma rede social no meu nome Quando eu tiver outro filho Deus abençoe É isso aí, mano A live de... Tá rolando Já tá ao vivo? Agora Vamos meter ao vivo agora Toca o barco Ele vai colar Assim que ele começar a riscar Eu já vou começar a gravar um pouquinho Só que a gente não vai gravar tudo, não Que é muito longo, né, cara? Não, cara É Daí não dá nem pra falar mal dos outros Na resenha É Eu acho que eu vou fazer a transmissão Só uma parte só Porque Mas nada pra mal Eu não posso falar mal da minha mulher É Isso é jogo Fala assim, não Que eu faço Mal da minha mãe Brincadeira Se eu aparecer na live Já era Eu tô morto A minha mãe vai pegar mais aqui Desculpa, eu tô meio na frente da câmera, gente É que É a primeira live que eu tô fazendo Aqui no Facebook Então Não tenho costume de ficar Aparecendo redes sociais Aqui Ascrito Jesus Ó Chique Vamos ver se dá pra ver Galerinha Olha lá A mina nova escreveu aqui A Tati A mulher do Silvinho Lá do Oficio Olha aí Moisés Gato É Moisés da Oficina Gato, mano É nóis, mano Ei, na hora que eu ficar falando Moisés Gato aqui Não vai achar que eu tô chamando o cara de gato não, viu gente É cantada Oficina dele, mano Oficina Gato, entendeu? Eu já sabia já que ele era desses aí Nós joga no time certo Oh, delícia papai Não faz inveja Ah, ele volta Ele volta o ritmo rapidinho Foi cobaia do irmão dele Ah, foi cobaia do irmão dele O Brian, será? É o Brian Ah, ele tá aprendendo a cortar o cabelo Acabou com o cabelo do menino, coitado Mentira, sério Brincadeira, irmão Brincadeira Ficou bonitinho, tá? O Brian é muito bonzinho, cara É Moleque forte Essa família é abençoada de imagem, mano Sério Eu fui na casa deles já algumas vezes, né? E Cara, eles são demais, mano Ivanice e Rogério Rogério, Rogério Ah, gente, tem muita história junto Ontem foi aniversário do Rogério, mano Foi aniversário? Sério, mesmo? Parabéns, Rogério Manda um parabéns depois pra ele, Ivanice Fazendo um favor Eu acho que ele fez 21 anos, se eu não me engano, Rogério Tá no auge, moleque, voando aí, ó Novinho O que o Rogério fez 21 anos? Tá doido, Rogério? 21 anos de oficina Só se for, né? Eu mandei mensagem pra ele ontem, ô, parabéns aí, 18 anos Borracha é gente boa Aí um dia a gente foi lá na casa deles Ela fez churros, mano Ivanice fez churros Fala aí, Ivanice, churros Top Iracema, Flor Meu estúdio, Iracema Fica aí, Iguape Não é esse? Iguape Será que você é daqui de Iguape também? É que, como eu tô num grupo de tatuadores Tem pessoas de outros locais Que tá adicionando, vamos dizer assim, né? Consegue aí E aí, Luiz, tô lutando de boa? Tá tranquilo Pessoal, vou dar uma paradinha aqui No vídeo do canal A hora que estiver mais adiantado Eu toco o barco, tá? O Cagão tá fazendo a live lá No Face Depois eu vou deixar o Face dele aí Na descrição também O Insta e o Face Na descrição do nosso canal aí Pra vocês entrarem em contato com ele aí Vou dar uma paradinha aqui Senão vai ficar muito longo o vídeo Pra estiver mais adiantado Top Beleza? Eu te abraço Tamo junto E vamo que vamo Que delícia Tem uma mão de moça esse menino Ó Que coragem, né, mano? Vim fazer tatuagem com um cabra-barbudo desse, né? Ó O cara nem é delicado Nem é delicado Nem parece Tá ótimo Levinha a mão dele, cara Sensacional Toca o barco Tá moderninho, né? Minha prima fala Tá moderninho Você tá moderninho E aí E aí E aí E aí E aí